Deu bala o meu blanco. Cada vida é um processo. Segunda vítima condenada, aqui foi sete anos, aqui foi doze anos. Ele não tem cem condenações. Ele disse que matou cem. Então, mas ele pegou a lei dos trinta... Mas se você pegar... E aí aumentaram... Não, vai para a lei dos quarenta para você. Aí pegou quarenta e dois anos. Porque ele falou que é a lei dos quarenta. Não tem lei dos quarenta. Ele deve ter praticado infração no presídio e somou pena. Porque se você meter uma bronca... Assim, essa lei dos trinta vai valer para a bronca que acontece fora da cadeia. Anterior. Agora, se você está batendo vinte e oito anos e está para sair. E você resolve matar o teu companheiro de cela. É um processo novo que não vai somar. E que você praticou o fato já preso. Esse processo você vai tomar de ponta a ponta. Não vai ficar nos trinta. Então, para ele ter passado de trinta, ele teve alguma zica na cadeia. Ele matou a maioria lá, né? Que ele falou. Ah, então ele está me sendo pronto. É isso. Entendeu? Quando ele estava acabando, ele ia lá e outro. A maioria que ele matou foi... É isso. Mas assim, o Marcola, eu não sei como é que está a situação processual dele. Para responder bonitinho, tem que pegar, ler e falar. Quais os processos em aberto? Pumba. Quantos anos em cada um? Qualquer advogado puxando o nome dele consegue fazer esse levantamento. Não é difícil. Se ele quiser...